A bola pela ponta direita, Borja, domina de costas para a marcação, protege, volta quase na metade de campo para Rafinha, Rafinha atravessando, invertendo, entregando para Diogo Barbosa, de frente para a grande área, fez a finta, rolou, perna direita, bateu, golaço, golaço, golaço! Incrível, golaço, laço, 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 laço! Diogo Barbosa, uma pintura, uma barbaridade, uma barbaridade! Que jogada do Diogo Barbosa, recebeu no campo de ataque, invertida de bola do Rafinha, foi carregando, conduzindo até a entrada da grande área, cortou para cima do Igor Gomes e mandou no ângulo, no ângulo, puxou da perna esquerda para a perna direita e mandou na gaveta do goleiro, inapelável para Thiago Volpi, golaço em Porto Alegre! Diogo Barbosa, Diogo Barbosa, Diogo Barbosa, camisa número 32, Diogo Barbosa, para fazer o torcedor gremista muito mais feliz, abre vantagem no Imortal! É, Volpi, aceita que dói menos, essa aí não dava, essa aí passou, um golaço do Diogo Barbosa, dois para o Grêmio, zero para o São Paulo, Aline Fanelli!